Oi gente, eu sou a Amy e hoje eu vou mostrar pra vocês 11 produtos aleatórios que eu estou amando. E se você quiser conhecer, é só continuar assistindo. E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E se você é novo aqui no canal, bem-vindo ao canal Hoje Eu Resolvi Mudar. Lembre-se de se inscrever aqui no canal pra receber as notificações de vídeos novos. Assista o vídeo até o final, curta, compartilhe com os amigos e pode deixar sugestões, comentários, reclamações, o que vocês quiserem. Bater papo aqui no box de comentários que eu sempre respondo. Eu recebi esse pad aqui já faz um tempo da Beliz e eu tenho utilizado, são pads esfoliantes. E eu gostei bastante, eu não tinha muitos cuidados com a pele agora que eu estou começando. E eu gostei bastante, eles são pads esfoliantes, tem um cheirinho super gostoso de limpeza. Olha assim, aí eu vou tirar e depois vou botar de volta. Ó, ele tem uns negocinhos que eu acho que não vai dar pra ver aí. Aí deu pra ver. Uns cisquinhos assim que fazem esfoliação e a pele fica super gostosa no final. Outra coisa que veio na Glambox e eu tô economizando porque eu tô gostando muito, é esse removedor tin aqui da Ideal. E ele vem aqui nesses saquinhos, gente, isso daqui ó, pra levar na bolsa é muito útil. Vem cinco saquinhos aqui dentro e dois ou três dá pra tirar um esmalte escuro assim de boa. O cheiro é maravilhoso de maçã verde e isso aqui é muito bom. Ele parece um olhinho, deixa a unha bastante hidratada, assim, você vê que não resseca. Então eu gostei muito, estou economizando. Outro produto que eu tô gostando muito é esse detox aqui da Cadivel. Esse produto aqui eu recebi lá na Air Brasil desse ano. E, gente, isso daqui funciona como se fosse uma humectação. Só que ele tem vários ativos além dos olhos. Tem um monte de proteínas, aminoácidos, tem óleos. E o cheiro disso aqui é muito bom. É um cheiro, assim, é um cheiro meio herbal, assim, de natureza, gente. O cheiro é muito, muito gostoso. Então, e ele funciona mais ou menos como uma humectação também. Você passa antes de lavar o cabelo, deixa um tempo. Então, nossa, isso aqui é muito legal. Este aqui também veio em uma glam box. É o Veleda Cia Butcher, sei lá como é que fala isso. Ele é um hidratante de laranja, um cheirinho de laranja. E, gente, é muito bom o hidratante. Eu recebi vários hidratantes, eu tenho vários hidratantes aqui. E esse aqui realmente me surpreendeu porque eu gostei bastante mesmo. O cheiro é um pouco enjoativo, eu achei. Mas ele fixa na pele, mas não fica tão forte depois de um tempo. Então, eu gostei bastante. Esse produto aqui eu recebi lá na Beleza do Bem. Eu não conhecia essa marca Oikos. Ele é um perfume capilar. Ele tem, acho que, silicones. Tem uns agentes aqui nutritivos e hidratantes. E também tem um cheiro bem gostoso. Deixa o cabelo bem cheirosinho. Se você tá indo num dia difícil, dá pra passar ele numa boa. E deixa o cabelo brilhante também. Então, eu achei um produto super prático. Tô gostando bastante de usar. E, assim, não precisa muito, viu? Rende pra caramba. Eu já tô usando já faz um tempo e eu tenho bastante ainda. Este daqui, gente, é o pó iluminador da Dylos Pro. Eu recebi ele na caravana, indo pro Rio de Janeiro no EBSA. E eu gostei bastante também dele. Eu nunca tinha utilizado o iluminador. E a cor dele é simplesmente maravilhosa. E, gente, não tem o que falar. É só que o efeito que ele dá é muito bonito. A cor é muito bonita. Ela é, tipo, um beijinho clarinho, só que com um furtacor puxado pro rosa. E eu tô gostando muito de utilizar nas minhas maquiagens. Dá todo um efeito mais sofisticado, mais bem acabado. Gostei bastante. Este aqui, um hidratante que veio naquele triozinho lá da Clinique. Gente, eu nunca tinha utilizado um hidratante facial que não deixasse minha pele oleosa. Ou que não deixasse irritado, nem nada. Que eu deu um tiro no escuro. Porque eu, de verdade, nunca tinha visto resenha dele. Eu sei que muita gente usa, muitas blogueiras usam. Mas eu nunca vi. E, realmente, foi muito bom pra minha pele. Toda vez que eu uso, eu acho que a minha pele fica super bacana. E ele parece que cria uma camada protetora, assim, na pele, pra maquiagem. Esta escovinha aqui, que veio na Glambox também. É uma escovinha da Fidalga. Gente, isso daqui é muito útil. Eu limpei minha escova de cabelo com ela. E, tipo, rapidinho você limpa. Então, isso aqui é muito útil. Não tem muito o que falar dele, mas gostei. Este pincel aqui é Kabuki. É o nome dele? Não sei. É o número 12 da Vult. Eu, geralmente, faço minha maquiagem tudo na mão. E, como eu fiz o curso da Vult, eu comecei a utilizar algumas coisas, alguns pincéis e algumas técnicas. Isso aqui ajuda muito a espalhar a base. Acho que deixa super uniforme e tal. É quase como se eu estivesse passando com o dedo. Achei muito bacana. Este aqui, nosso décimo produto, é o shampoo... Não é um shampoo, gente. Isto aqui é um condicionador pra ser usado em cool wash. Eu achei que era o shampoo. Eu até tinha falado em outro vídeo que eu tinha comprado que era um shampoo pra no e low pool. Só que, na verdade, este aqui é o condicionador. Ele substitui o shampoo. A ideia é um condicionador que limpa o cabelo. Você não precisa passar shampoo. É só condicionador pra limpar o cabelo. Eu nunca tinha usado, mas eu gostei muito do resultado. É engraçado porque você sente o cabelo limpo e hidratado ao mesmo tempo. É muito esquisito. Como eu nunca tinha usado, então eu tô usando intercalado. Uma vez eu lavo com shampoo, uma vez eu lavo só com esse condicionador. Não é todo condicionador que dá pra fazer isso. São condicionadores especiais. E esse aqui é da Lola Cosmetics. Eu estou adorando. E pra quem quer testar, eu super recomendo. Porque eu achei que o meu cabelo ficou muito bacana, sim. E por último, unhas, galera. Eu nunca tinha usado unhas postiças. Eu já usei unha de gel uma certa vez, mas detonou minha unha. E unha postiça nunca deu muito certo pra mim. Mas nesse último evento que teve da Beleza do Bem, eu recebi aqui da You Care algumas unhas autocolantes pra testar. E galera, eu estou adorando. Olha aqui, ó. Tá na minha unha, tá? Tá aqui, ó. Tcharudu. Faz cinco dias que eu estou com essas unhas na mão. E tá durando super bem. Claro que tem que ter cuidado. Se você for fazer algum serviço de casa e tal, sempre usando luva. Mas fora isso... Gente, isso aqui é dos deuses. É muito bom. Nunca mais eu vou ter problema com unha feia pra algum evento. E aí, eles me deram também uma laranja. Me deram essa outra aqui com um desenho de flor vermelha. Sobrou ainda algumas unhas, né? Que de repente, se cair, eu consigo recuperar alguma lixo e tal. E eu recebi uma unha também da Kiss. Uma vermelha maravilhosa. Que eu vou deixar só pra alguma ocasião especial. Que a minha unha estiver pedindo socorro. Foi uma descoberta, porque essas unhas autocolantes são muito práticas. Não ficam completamente coladas na unha. Elas ficam... Tem tipo um vãozinho, assim. Então a unha respira. Gente, eu adorei isso aqui. Eu adorei isso aqui. Tô viciada. Tô viciada. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos da Amy e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí